Boas pessoal, nós estamos aqui com o João Orvard, mais conhecido como Orvind, no CS. Eu levei-o para a equipa dos Kik já há alguns meses, vocês já o conhecem, e nós vamos agora fazer-lhe umas perguntas rápidas aqui no torneio do Minho Eletrónica Sports Cup. Então Orvind, este aqui é o teu primeiro evento em LAN, cá no nosso país. O que é que estás a achar até agora da tua breve experiência que estivesse aqui ontem a jogar? Eu achei bem organizado, comparado com os eventos que eu tive no Brasil. O tamanho dele pode ser de estrutura, não pode ser tão grande quanto alguns que eu joguei no Brasil, mas acho que o que conta mais é a organização que está tendo. Os jogos não atrasaram tanto, tivemos pequenos atrasos, que sempre acontecem, é normal de acontecer no Campeonato Lã, mas até o momento está tudo muito bom, nada a reclamar, nem nada. Vocês agora recentemente, tal como outras equipas portuguesas, fizeram mudanças no vosso roster, com a inclusão do João Ferreira, o Kill Dream. Dos jogos que fizeram até agora, o que é que estás a achar? Acho que a equipa ficou mais forte, certamente, com esta mudança, ou ainda há coisas que precisam ser trabalhadas? Com a entrada do Kill Dream, eu tive que assumir a role de AWP, agora. Eu fui AWP bem no começo do CSGO, quando comecei a jogar mais sério, no meu primeiro time mais profissional no Brasil. Então, é meio que um throwback para o meu começo de carreira, mas é uma role que me agrada. O time estava precisando de um AWP que jogasse de uma forma um pouco mais inteligente. O Sayomo, ele tinha uma forma mais explosiva de jogar de AWP, e algumas vezes ele cometia alguns erros que atrapalhavam o time, mas ele é uma bela AWP. A gente está vendo que no campeonato ele está fazendo um bom trabalho na equipe da Exótica agora, mas eu acredito que a entrada do Kill Dream, e eu como AWP agora, a equipe ficou mais equilibrada na questão de role. E eu acho que o meu estilo de jogo, como AWP, e a entrada do Kill Dream, fazendo agora o Lurk dentro da equipe, a gente ficou mais um time do que o individual, diz assim. Vocês estão agora nos quartos de final, onde vão jogar aqui a poucas horas com os Panthers. Quais são as vossas expectativas agora que estão neste torneio e vão ter também o convocador para o 4Gamers no local daqui a duas semanas? Quais são as vossas expectativas para o futuro próximo a nível de torneios? O que é que vocês esperam alcançar? Primeiro a gente espera ganhar este torneio agora. Esse aqui está sendo... O gol de já conversado antes de vir, a gente não veio pelo Prize Money, que não é tão alto neste torneio. A gente veio mais para jogar em uma lã junto, todo mundo, todo mundo se conhecer bem, porque eu não conhecia nem o Roman, nem o Mucci em pessoa. O que o Dream, eu já tinha falado com ele uma vez só, ele que me ajudou inicialmente a entrar no Kik, que a galera não me conhecia, só ele me conhecia. Então, está sendo meio que um... Não um treino, porque a gente quer ganhar, mas acaba sendo um treino em lã, em forma de campeonato, para a gente poder se adaptar melhor ao nosso jogo, contra algumas equipes portuguesas. Até porque a gente não treina contra equipes portuguesas, a gente treinou... A gente jogou um jogo, uma práctica contra o Exótico no começo do time, com o Sion ainda, e depois a gente só treinou contra algumas equipes tier 2, tier 3. E até o momento, a gente está com boas expectativas, pelas prácticas que a gente está tendo. Ontem a gente teve bom resultado, a gente ganhou 16x0, 16x2, 16x3, obviamente contra equipes mais fracas, que não tinham tanta experiência, não jogam tanto, de tempo quanto a gente joga, mas foram bons resultados que agradaram a gente, a gente gostou da forma que a gente jogou, cometemos poucos erros nas partidas. E agora, para a 4Gamers, a gente vai ter a Space Soldiers, como principal adversário no campeonato. Mas a gente vem com boas expectativas para jogar contra eles, e qualquer time que estiver jogando lá, o nosso objetivo sempre é ganhar, independente do que o cenário português, mas acho que talvez a gente não consiga jogar nesse nível. A gente já viu que a gente consegue jogar em um bom nível, quando a gente joga o nosso jogo de verdade, em prácticas, a gente ganha de times que são considerados muito bons, de times que dão um upset em alguns times como o Hellraiser. Então, a gente sabe que a gente tem um bom nível de jogo, individualmente, e agora com mais tempo a gente trabalhando na equipe, eu acredito que a gente vai alcançar um nível bem interessante. E mesmo tendo tanto tempo para o 4Gamers, a gente vai chegar bem preparado para dar o nosso melhor lá e tentar vencer o campeonato. Ora, portanto, muito obrigado pelo tempo despendido, Orbe, e boa sorte para ti e para os Kik. Muito obrigado.